E se eu te falasse que agora você pode ter sua primeira Hero Marte em até 7 dias, rapaziada, sem ter que recorrer a gringo, nem esperar 3, 4 meses ou ser taxado pela alfândega? Isso mesmo, rapaziada. Só clicar no link que tá fixado aí na descrição da live e ir diretamente pro meu privado WhatsApp. Consulta seu preço lá e adquira sua primeira Hero Marte. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu já fiz tudo, tudo que você quer fazer, eu já, já, já Você sabe que eu, haha, você sabe que eu, yeah Eu disse, você sabe que eu, yeah, yeah Damn, isso vai ser uma longa noite biude! Nós estou falando dobrinha Nós estou falando dobrinha dich Eu estou falandozan en 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.